Fala, rapaziada! Fala, rapaziada! Seja bem-vindo para o nosso canal Futebol Mania. Eu sou o João Pedro. Eu sou o Richard. E família, no vídeo de hoje vamos falar pra vocês, né? A expectativa. Expectativa não, né? Falar com o que tá movimentado o campeonato italiano aí. A Juventus com a risco de nem ir pra Champions direito. Olha só, olha só. Juventus, Juventus. Juventus, Juventus. E família, todos os dias, às 10h30 da manhã e às 18h, temos vídeo. Então, bora lá pro vídeo. Então, família, campeonato italiano aí, muito movimentado, né? Times aí como Juventus, corre risco de não ir pra Champions League. Rapaz, pensa só... A Juventus tá perdendo pro Verona, velho. Nossa senhora. Pensa Juventus, não ir pra Champions League, gente. Nossa, pelo amor de Deus. O time só do CR7 não ir pra Champions League. E do Dybala também. É frustante, palha. É frustante demais. Que aí quem tá lá em cima é a Internacional e do Lukaku. Internacional e do Milan, Fih. É. Esses caras tão bravos. Esses caras tão bravos. O Bramovic tá jogando muito. Sim. Velhão, o cara tá jogando pra caramba. Ah, e renovou o contrato com o Milan recentemente. E aí... Será que serão jogar até os 40, Fih? É, que é a monstra futebol. É, esquece. E aí, a Internacional tá em primeiro lugar, né? É. Jogando muito aí com o Lukaku e Lautaro Martínez. Que dupla é essa, gente? Ultimamente os caras tão armação. Ronaldo, os velhos duplas do mundo. Só perde pro Mbappé e Neymar. Acabou. Porque, pô... É que nós combinamos com o Mbappé e Neymar. É, mano, é diferente. É o Mbappé e o Mbappé e o Neymar, né, cara? Os caras só... Tá doido. Nossa, tá doido. Não são imbatíveis. Aham. E aí, os artilheiros, quem são? É, em primeiro lugar aí, Cristiano Ronaldo. Se eu não me engano, depois vem Lukaku, esse Lautaro também, acho que tá na lista. Enfim, os mais importantes aí, né, que são Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Lukaku e Lautaro Martínez, estão na lista. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Já que não vai ganhar a Série A Team, pelo amor de Deus, né? Pelo menos é artilheiro do que foi o nosso, né? Pelo menos é artilheiro, né? Porque, pô... Esse aqui tem que ter cinco... Esse aqui tem que ter cinco gols. Logo atrás dele, acho que vem o Lukaku com 24. Ah, então. Tá bem, tá bem. Tá bem acirado. Nossa, nossa. Eu acho que é um dos campeonatos italianos mais disputados dos últimos tempos. Mas eu não sou mais. Porque só Juventus ganhava, mano. Eu acho que tem oito campeonatos italianos aí que estavam ganhando direto. Não, e o campeonato italianos tá movimentando a notícia aí. Você só ouviu falar de campeonato italianos. Sim, só o campeonato italianos. Só vejo fotinha de Lukaku e Lautaro Martínez. É, incrível, incrível. E aí também a Atalanta, né? Pô, que joga, hein? Joga, que joga. Tudo bem que o Pabu Bom saiu. É um time pequeno, né, cara? Time pequeno, se você for olhar assim comparado aos outros times, mais que tá, mais que joga demais. A pata lá. Eu sempre gostei da Atalanta, cara. Tanto assim, a história da Atalanta, sabe? O escudo, a camisa. Nossa. Tudo que envolve assim. Não tem técnico e presidentes, né? Porque pagam de doida. Mas, enfim, é um bom time, né? Já pensou se a Atalanta for campeã, cara? Eu acho difícil, mas, tipo assim, que pelo menos empate em Paz vai. Então, pelo menos empate em Paz vai. Nossa, meu Deus do céu. Nossa, meu Deus do céu. Juventus não é empate em Paz. Rapaz, isso me frustra. Nossa, mano, eu acho que vai demitir todo mundo que tá lá no Juventus. Vai embora até o presidente, se não for pra Champions. É Neymar, caiu, Neymar, desculpa. Cristiano Ronaldo vai morar debaixo da ponte, aí? Esquece, por isso que é isso. Não, pô. É, ó. Cristiano Ronaldo vai. Fuuu, Inglaterra. É, vídeos no canal aí. Spoiler, spoiler. Deixa, deixa esse spoiler aí. Então, família, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, se inscreva no canal e ativa o sininho. Obrigado, tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu.